Tudo lindo no meu coração, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo aqui, tudo mara, joaninha, bacana por aí? Olha, me desejar aquele feliz Natal, que Deus continue abençoando grandemente todos vocês. Olha, diretamente aqui do Campo Grande, Salvador, você sabe que Fran mora. Salvador, aqui, Bahia, Campo Grande, tá a coisa mais linda. Meu povo, todo, tanta decoração, a decoração, a coisa mais linda que eu quero mostrar pra vocês. Viu? Vou tá passando por aqui e vou tá aqui mostrando pra vocês, olha, toda a decoração do Campo Grande. Gente, coisa mais linda, coisa mais linda, tudo iluminado. Olha como tá aqui o Campo Grande aqui, coisa mais linda. Vim aqui pra mostrar pra vocês, olha pra aqui. Olha, meus amores, que coisa linda, olha que árvore, olha a estrelona lá em cima. Olha que lugar, tá mais lindo. Gente, que coisa linda. Meus amores, visitando Salvador, olha pra aqui, olha. Quando visitarem aqui Salvador, vocês, né, nessa época de Natal, vocês vão encontrar aqui o Campo Grande. Olha aqui, né, todo decorado, olha que coisa linda. Olha que maravilha. Olha, olha aqui, olha, olha aqui. Olha aqui. Eeeeeee Gente, Campo Grande aqui, meus amores Toda a decoração mostrando pra vocês Essa iluminação maravilhosa Olha pra aqui, que coisa linda, mais bela, mais cheia de graça Esse Campo Grande como tá, meus amores? Tudo iluminado Ai, gente Só vindo aqui pra saber quem está Que coisa linda Olha Lá Lá O que é isso? 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 O que é isso?